Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando Cruz, eu sou da empresa Lider Copos Cuiabá. Nós estamos localizados aqui na Avenida Mato Grosso, número 266, subindo a Avenida Mato Grosso, 200 metros do lado direito. Nosso ramo principal hoje é produtos personalizados. Tudo para o seu evento, casamento, aniversário, formatura, tudo que você precisar, você vai encontrar conosco. Hoje eu vou te apresentar alguns dos nossos produtos. Copo térmico, fazemos a gravação a laser, você adquiriu o copo, a gente já grava de forma gratuita para você, com o que você deseja. Esse aqui é o copo cuia e esse aqui é o copo modelo Stanley, que funciona muito bem. Temos o balde, balde para gelo para você colocar a sua bebida, um balde ecológico, ele pode cair no chão, ele não quebra. Temos também os copos ecológicos, que vem saindo bastante para o carnaval, casas noturnas também adquirem muito, porque é um produto que a durabilidade dele é maravilhosa, porque ele pode cair no chão, não quebra, você aperta, coisa de outro mundo esse copo. Temos as garrafas térmicas para a criança, para a criança poder levar para a escola, maravilhosa também. Temos o ramo de papelaria, nossa papelaria hoje para aniversário de criança, buffet personalizado com o nome da criança, com o tema que a criança desejar também. Trabalhamos também com chinelos personalizados para formaturas, casamento, aniversários, camisetas personalizadas também. Temos o azulejo personalizado, que está saindo bem também, um diferencial no nosso trabalho. Garrafas térmicas para o seu filho levar para a escola com o suco dele, entre outras coisas que pode estar carregando. E os nossos acrílicos, que é um material que vem saindo bem também, sempre saiu muito bem, que são os copos acrílicos. Esse aqui no caso é uma caneca Slim com um degradê, muito diferencial, bacana para o carnaval, para o seu evento, para o seu aniversário. E é isso, a Lider Copos está há 6 anos no mercado, graças a Deus com o nome consolidado. E venha conferir, segue a gente no Instagram, arroba Lider Copos Cuiabá, que você vai encontrar muitas novidades. Vou te passar também o nosso telefone, 659-8135-4048. Segue a gente, chama a nossa vendedora lá, temos diversas vendedoras prontas para poder te atender e fazer o teu orçamento, tirar suas dúvidas, mandar nosso catálogo. Vem com a gente! Vem com a gente!